Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação. Obrigado! A mulher que eu mais amei, dei carinho, dediquei, a minha vida pra ela. É entreguei de coração, só desprezo e solidão, é tudo o que eu recebo dela. Ela já me disse assim, que não gosta mais de mim, que tem alguém na vida dela. Ela já me resumiu, me ligou e me pediu, pra nunca mais ligar pra ela. Vou sair da vida dela, vou sair da vida dela. Pra cuidar da minha vida, da minha paixão adida, e nunca mais ligar pra ela. Vou sair da vida dela, vou sair da vida dela. Saiu de cabeça erguida, vou esquecer e estava dito, e que se ganha a vida dela. A mulher que eu mais amei, dei carinho, dediquei, a minha vida pra ela. Entreguei de coração, só desprezo e solidão, é tudo o que eu recebo dela. Vou sair da vida dela, ela já me resumiu, me ligou e me pediu, pra nunca mais ligar pra ela. Vou sair da vida dela, vou sair da vida dela. Vou sair da vida dela, pra cuidar da minha vida, da minha paixão adida, e nunca mais ligar pra ela. Vou sair da vida dela, vou sair da vida dela. Saiu de cabeça erguida, vou esquecer e estava dito, e que se ganha a vida dela. Saiu de cabeça erguida, vou sair da vida dela. Alô moçada apaixonada de todo o Brasil, essa é mais uma da minha autoria. Canta Sabiá, Canta Sabiá, Canta Bonitinho. Canta Sabiá, Canta Sabiá, Canta Sabiá, Canta Sabiá na porta do meu venzinho. Ela foi embora, me deixou sozinho. Canta Sabiá, Canta Sabiá, Canta Sabiá, Canta Sabiá, Canta Sabiá na porta do meu venzinho. Canta Sabiá, Canta Sabiá na porta do meu venzinho. Canta Sabiá. Canta Sabiá, Canta Sabiá, Canta Sabiá na porta do meu venzinho. Ela foi embora, me deixou sozinho. Canta Sabiá, Canta Sabiá, Canta Sabiá, Canta Sabiá, Canta Sabiá na porta do meu venzinho. Canta Sabiá, Canta Sabiá na porta do meu venzinho. Canta Sabiá. Canta Sabiá, Canta Sabiá na porta do meu venzinho. Canta Sabiá, Canta Sabiá na porta do meu venzinho. Canta Sabiá, Canta Sabiá. Canta Sabiá, Canta Sabiá, Canta Sabiá. Canta Sabiá, Canta Sabiá. Canta Sabiá, Canta Sabiá Canta Sabiá, Canta Sabiá. 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 Canta Sabiá. Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha Entramos de casa dentro, paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha É bonitinha, é bonitinha, é uma gracinha E nós beijamos na cozinha E o contato para show é 62996567897 Pode ligar que a gente vai Despedindo meu benzinho, a janela fechou Foi embora chonado, meu amor chorou Despedindo meu benzinho, a janela fechou Foi embora chonado, meu amor chorou, chorou Chorou, 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 chorou demais Meu bem chorou Alô meu povo de todo o Brasil É mais uma moda apaixonada Pra ouvir, amar e se apaixonar Vanderlei Silva Porrozão Calunga Olha Estou tentando entender Seu adeus Quem mandou me dizer Olha Estou tentando aceitar Seu adeus Quem mandou me avisar Que acabou o amor O amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor não acabou O amor O amor não acabou Não acabou Não acabou Não acabou o amor O amor não acabou Música Música Olha Estou tentando entender Seu adeus Quem mandou me dizer Olha Estou tentando aceitar Seu adeus Quem mandou me avisar Música E acabou o amor E acabou o amor O amor não acabou Música Não acabou o amor Música O amor não acabou Música 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 Vou vivendo de lembranças Por aí Música Música Quem sabe Quem sabe Um dia Você cansa E volta Não acabou o amor, o amor não acabou 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 Ela já me disse assim, que não gosta mais de mim Que tem alguém na vida dela Ela já me resumiu, me ligou e me pediu Por sair da vida dela Por sair da vida dela Saiu de cabeça erguida Vou esquecer esta matriz E que se ganha a vida dela Alô meu grande amigo Ela entreguei de coração Vou sair da vida dela Vou sair da vida dela Pra cuidar da minha vida Na minha paixão adida E nunca mais ligar Pra ela Vou sair da vida dela Vou sair da vida dela Saiu de cabeça erguida Saiu de cabeça erguida Saiu de cabeça erguida Saiu de cabeça erguida Ei, morena Ei, morena Boa, 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 boa demais Charmosa demais Charmosa demais Charmosa demais Trigosa demais Será gostosa, morena Muito gostosa, morena Ai Ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vai Vai Me deixa louco Tarado Retardo No ponto Ainda te pego, morena Ainda te pego, morena Ai Ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Lá Lá No meu quarto Sozinha Sem roupa Sem roupa Chupa morena Meu picolézinho Lambi morena Meu picolézinho Lambi morena Meu picolézinho Vem caro Vem caro amor Comigo 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 Ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Vai Fica louca Música 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 Louco, garado, retado, no ponto Ainda te pego, morena, ainda te pego, morena Ai, 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 ai Lá no meu quarto, sozinha, sem roupa Ainda te pego, morena, ainda te pego, morena Ai, 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 ai Chupa morena, meu picolézinho Lambi morena, meu picolézinho Vem caramba comigo, comigo, comigo Ai, 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 ai Música Vanderlei Silva, pó rosão calunga Música Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu Eu dei um beijo nela, e ninguém não viu Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu Eu dei um beijo nela, e ninguém não viu Não viu, não viu, não viu, não viu, não viu Não viu, não viu, não viu, não viu Quando a janela abriu Abraçado com meu bem, fumo pro salão Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela, um beijo nela É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom É bom demais, nós beijamos no salão Música Alô, meu grande amigo, Newton Santos, divulgações em Minas, Sul, Goiás Um abraço Vanderlei Silva, pó rosão calunga Entramos de casa dentro Os paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Entramos de casa dentro Os paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É bonitinha, é bonitinha, é bonitinha É um agassinho, nós beijamos na cozinha E o contato para show é 62996567897 Pode ligar que a gente vai Despedindo meu benzinho A janela fechou Foi embora chonado Meu amor chorou Chorou, 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 chorou Chorou, 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 chorou demais Meu bem chorou Música 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 Ei, morena Boa, 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 boa demais Charmosa demais Será gostosa Será gostosa, morena Muito gostosa, morena Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vai, me deixa louco Lá no meu quarto Sozinha Sozinha Chupa, morena Chupa, morena Chupa, morena Chupa, morena Meu picolézinho Lambi Lambi mordendo Meu picolézinho Vem cara, amor Comigo 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vai Vai, fica louca Música Ei, morena, boa, 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 boa demais Charmosa demais, vengosa demais Será gostosa, morena, muito gostosa, morena Ai, vai, me deixa louco Tarado, retado, no ponto Ainda que pego, morena Ainda que pego, morena Ai, 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 ai Lá no meu quarto Sozinha, sem roupa Ainda que pego, morena Ainda que pego, morena Ai, 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 ai Ai, 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 ai Lá no meu quarto Chupa, morena Meu picolézinho Lambi, morena Meu picolézinho Vem, caramba, comigo Comigo, comigo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vai, fica louca Alô, moçada Ainda apaixonada De todo o Brasil Essa é mais uma Da minha autoria Juntamente meu amigo Denilce e Daniel Dos pirangueiros do forró Vanderlei Silva Porrozão Calunga Canta, sabia Canta, bonitinho Canta, sabia Na porta do meu benzinho Canta, sabia Canta, bonitinho Canta, sabia Na porta do meu benzinho Ela foi embora Me deixou sozinho Eu estou sofrendo Sem os seus carinhos Ela foi embora Me deixou sozinho Eu estou sofrendo Sem os seus carinhos Canta, sabia Canta, sabia Canta, sabia Na porta do meu benzinho Canta, sabia Canta, bonitinho Canta, sabia Na porta do meu benzinho Canta, sabia Canta, sabia Canta, bonitinho Canta, sabia Na porta do meu benzinho Canta, sabia Canta, sabia Canta, sabia Canta, sabia Canta, sabia Na porta do meu benzinho Ela foi embora Me deixou sozinho Eu estou sofrendo Sem os seus carinhos Ela foi embora Ela foi embora Ela foi embora Me deixou sozinho Eu estou sofrendo Sem os seus carinhos Canta, sabia Canta, sabia Canta, bonitinho Canta, sabia Na porta do meu benzinho Canta, sabia Canta, sabia Canta, bonitinho Canta, sabia Na porta do meu benzinho Canta, sabia Canta, sabia Canta, sabia Ouvir e amar e se apaixonar Canta, sabia 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 Canta, sabia